Olá, meu nome é Jéssica Brito Santos Ferraz, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. Vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado como Elaboração e Avaliação de Filmes de Carboximetilcelulose Incorporados com Nanocomposto. Os filmes com polímeros biodegradáveis são alternativa de substituição aos plásticos adivindos do petróleo, que demoram muito tempo para se degradar no meio ambiente, enquanto que os polímeros biodegradáveis se biodegradam a um tempo bem menor do que os plásticos convencionais. Só que eles possuem algumas limitações e a incorporação de nanopartículas nesses materiais poliméricos está sendo bastante estudado para auxiliar na melhora das propriedades destes polímeros. Para a elaboração desses filmes, eles foram elaborados através do método de Cache, foi adicionado o polímero, carboximetilcelulose e glicerol, as concentrações de nanocelulose de 40% e 50%, além do filme Controle, sem adição de nanocelulose e água destilada. Posteriormente, foram feitas as análises, o teste de umidade e de solubilidade. Para os dois testes, as amostras foram reduzidas ao tamanho de 2x2, pesadas em uma balança analítica de precisão, e foram colocadas na estufa por 12 horas e se obteve a massa final para a umidade. Para a solubilidade, a massa final da umidade é a massa inicial da solubilidade. Esses filmes foram colocados em LMAIS com 150 ml de água destilada e foram colocados na mesa agitadora por 24 horas. Depois disso, os filmes foram filtrados, secos na estufa novamente e pesados para se obter a massa final e poder fazer os cálculos da porcentagem de solubilidade. Para os ensaios mecânicos, foram utilizados 5 corpos de prova para cada amostra, e depois foi calculado o módulo de Young. Depois de todos os testes, os dados foram analisados estatisticamente através do teste de médias e os gráficos foram plotados através do Excel. Para a umidade, nota-se que a nanocelulose aumentou a umidade desses filmes, sendo que o filme controle possui uma umidade bem menor do que os filmes com adição de nanocelulose. Para a solubilidade, os filmes foram 100% solúveis, tanto o controle quanto os adicionais de nanocelulose. Então, ela não influenciou nessa questão. A questão, e quanto às propriedades mecânicas, nota-se que o módulo de Young foi maior para os filmes adicionados de nanocelulose, e se indica que os filmes possuem maior resistência à tração e menor deformação elástica. Como conclusão, foi possível obter filmes em condições satisfatórias, contendo que acabou que se mete o celulose e nanocelulose, e a adição da nanocelulose na matriz polimérica proporcionou a obtenção de filmes mais rígidos, contendo de umidade elevado e melhorou as propriedades mecânicas dos filmes. Quando comparado ao filme controle, e sendo a porcentagem de 40% de nanocelulose, que apresentou maior influência neste polímero. Aqui estão algumas das referências.